Podemos construir fórmulas e funções, observa, utilizando valores diretos, por exemplo, igual 8 mais 2 vai dar 10, mas podemos utilizar fórmulas usando referências de célula, e aí eu tenho que observar qual é a referência para buscar o valor. Quando eu botei igual a 1 mais B2, eu disse, eu quero saber qual é o resultado da célula A1, que vale 2, mais a célula B2, que vale 7. E 2 mais 7, quando eu pressionar Enter agora, ele me mostra o resultado da fórmula, deu 9. Beleza. Então aí nós acabamos de usar uma fórmula com referências, e nesse caso referências à célula A1 e à célula B2. Só que eu tenho que reconhecer que dentro do Excel, nós temos outros operadores matemáticos que podem ser utilizados. Aqui, por enquanto, eu só usei o sinal de adição. Vamos agora, aqui nas nossas planilhas, utilizar outros operadores, que não só o operador de adição. Vamos fazer um teste, então. Vamos colocar agora um operador para multiplicação. Observa agora. Em vez de colocar igual a 1 mais B2, agora eu vou colocar igual a 1 asterisco B2. Observa. Igual a 1 asterisco B2. Observa aí ampliado. O que significa o asterisco nesta fórmula? O asterisco é o operador de multiplicação que eu tenho aqui dentro do Excel. Excel é ele asterisco que vai indicar, então, qual é o operador de multiplicação que eu vou utilizar aqui no Excel. Ok? Então vamos fazer o seguinte. A1 vale quanto? Vale 2. B2 vale quanto? Coluna B linha 2 vale 7. Então, agora, se eu botei A1 asterisco B2, eu estou pedindo 2 multiplicado por 7, porque A1 vale 2 e B2 vale 7. Então é 2 multiplicado por 7. E 2 multiplicado por 7, quando eu pressiono Enter, o resultado que apareceu foi 14. Então, o asterisco é o operador de multiplicação aqui dentro do Excel. Excel também não pode esquecer. Já vimos adição, sinal mais. Já vimos também agora multiplicação com o asterisco. Vamos utilizar agora um operador para divisão. O operador para divisão aqui no Excel é a barra. Então vamos fazer uso agora de um operador para divisão. Acompanhe aí na tela comigo no passo a passo. Vamos colocar igual B1, B1. Vamos colocar barra, agora, observa, barra A1. O que eu quero dizer com igual B1 barra A1. A barra é o operador de divisão dentro do Excel. Quando eu coloco igual B1 barra A1, eu estou pedindo justamente para fazer a divisão. Então, B1 vale 4, observa, B1 vale 4. Dividido por A1, A1 vale quanto? A1 vale 2. Então eu estou colocando B1 que vale 4, dividido por A1 que vale 2. É 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2, observa o resultado, 2. 4 dividido por 2 deu 2. Então, a barra, a barra é o operador de divisão. Já sabemos, então, adição, já sabemos que o asterisco identifica a multiplicação e acabamos de descobrir que a barra é o operador de divisão. A B1 barra é o operador de divisão. A B1 barra é o operador de divisão. A B1 barra é o operador de divisão. Obrigado.